Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo, né? Esse vídeo aqui hoje eu fiz, especialmente pra vocês, pra explicar o porquê que eu não tô dando mais aula ao vivo, que é o que eu gostaria de fazer, né? E como que vai ser nossa avaliação, tá bom? Primeiramente, vamos pensar nas aulas ao vivo. O que que eu pensei aqui comigo? Caramba, esse povo, trabalho o dia inteiro, cansados, né? Tem seus afazeres, e não são poucos, são vários. Muitos de vocês ainda têm os trabalhos de casa, né? E eu ainda ficar com mais aula pra vocês é muito cansativo. No computador é pior ainda, tá? Se tivesse presencial, o ritmo seria diferente, no computador é pior ainda. Então, o que que eu pensei? Eu posto minhas aulas gravadas, pra turma, e aí, a turma assiste quando pode, né? Ah, eu tenho um tempinho assisto, eu tenho um tempinho assisto, apesar de que eu ando vendo, anda com poucas pessoas assistindo, né? Uma turma com 21, eu tenho aula que 7 assistiram, né? Então, a gente espera que vocês assistam às aulas, né? E que usem isso no tempo que vocês puderem. Então, foi por isso, um dos motivos pelos quais eu resolvi não trabalhar aula ao vivo com vocês, foi isso. Foi dar essa liberdade pra vocês de escolher o melhor horário pra assistir às aulas, tendo em vista as características de vocês, adultos, curso noturno, muitos estão trabalhando. Então, eu pensei em vocês. Segunda questão. O curso remoto, ele já é mais lento, ele já é mais devagar, ele já vai com toda amorosidade, ele é bem mais amoroso do que o curso ao vivo, né? O curso presencial. Até porque o curso presencial, você vai embora, você, poxa, nós vamos... Aí, no online, é mais lento, né? Não adianta eu querer correr. E, pra piorar, veio o esquema do módulo. Porque eu tenho que dar uma matéria que, na sua emenda, seriam 30 semanas em 20 semanas. E agora passou pra 10 semanas. Porque o módulo são 10 semanas. Então, é muito corrido. Eu não vou ficar com vocês das 7 às 10 e meia, da noite, tendo aula ao vivo no computador. Vocês não iam aguentar. E o tempo é muito curto. 10 semanas é muito pouco, pro que eu queria falar. E eu gosto de demonstrar onde vocês vão usar. Eu gosto de pegar e explicar com detalhes, pra que vocês, lá na frente, lá no mercado de trabalho, conheçam o que vocês estão falando e com o que vocês estão trabalhando. E isso demanda tempo. E isso demanda tempo. Tendo em vista isso, o que eu pensei? Eu vou parar de dar aula ao vivo. Eu vou postar minhas aulas. E aí eles vão ter mais conhecimento, com uma grande vantagem. Podem assistir duas, três vezes o vídeo. E com isso, pegar e aprender como que vocês vão trabalhar. E é isso que é o meu interesse. Tá? O terceiro motivo de eu estar dando essas aulas gravadas, é por entender que a gente precisa dar uma dinâmica diferente na matéria. Que dê prazo, pra gente fazer tudo. E que eu consiga fazer uma avaliação em cima disso. Nós vamos ter uma prova? Maio, 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 10 de maio. Uma prova, valendo 50 pontos. Tá bom? E os outros 50 pontos vão ficar como? Desde a aula passada. A aula passada, essa aula. E as duas, e as três da frente, que nós ainda vamos ter. É isso mesmo. Deixa eu conferir aqui. Pera aí. Ah, uma, duas. Isso. A aula passada e as três da frente, que nós vamos ter. Eu coloquei o relatório valendo ponto. Então, nós temos cinco pontos do filme Argo. Cinco pontos da última aula. E dez pontos em todas as aulas. Então, você que mandou o relatório, além de mostrar que você assistiu a aula, vai ganhar presença. E eu já pretendo atualizar os diários essa semana, pra que vocês não fiquem sem essa avaliação, né? Sem essa ideia de quem falta o quê. Então, além disso tudo, ainda vai valer ponto. Tá bom? Então, nós temos cinco pontos do Argo, cinco pontos da última avaliação, né? Da última aula, dia 5 de maio, dia 3 de maio. E dez pontos nas aulas de 5, 12, 19 e 26 de abril. E assim a gente fecha a nossa avaliação, assim a gente fecha a nossa matéria. Como eu disse, eu tô vendo que poucas pessoas estão acessando as aulas, né? Eu gostaria que fosse mais, mas fazer o quê, né? Então, eu espero que vocês assistam as aulas, tá bom? Com relação à nossa prova. A prova será liberada no dia 10, que é o nosso último dia de aula. Se não me engano, a aluna falou que vai até o dia 15, né? Então, no dia 10, é a nossa última aula, a nossa prova. Ela vai ser liberada às 19 horas e eu vou fechar ela às 22 horas. Tá? Então, vocês vão ter três horas pra fazer a prova. Então, eu libero a prova às 19 e fecho a prova às 22 horas. Tá bom? Tranquilaça a prova, não precisa se preocupar. Talvez eu até dê algumas questões antes pra vocês já irem treinando, mas é tranquilaço, gente. Eu não vou sair daquilo que eu me propus a falar com você. Leis, né? Não vou sair disso que foi a minha proposta de trabalho. Trabalhar leis, fazer com que vocês entendam a lei, que é o que a gente tem que entender. Nós não precisamos brigar por doutrina, não precisamos brigar por jurisprudência, a não ser que a jurisprudência seja forte, como nós vamos ver no módulo que vem, em legislação tributária, porque tem jurisprudência forte, aí a gente bate um papo. Mas doutrina, a gente não entra. E entra em lei. Por quê? Porque o administrador trabalha com lei. O administrador trabalha com o que está escrito. Quem trabalha com discussão, se é válido, se não é, se pode, se não pode, se tem um, dois, três, cinco, dez, vinte caminhos, é o advogado. Você, enquanto administrador, vai trabalhar com a lei. Está escrito? Então, pra mim é o que vale. Discussões é outro caso. Nós vamos ver o modo que vem, que tributário tem muito disso. O tributário tem muito de conhecer o cerne do que a lei diz, conhecer o cerne do que diz a Constituição, o Código Tributário Nacional. E, pro planejamento tributário pra uma empresa, conhecer isso é importantíssimo. Por isso que a nossa avaliação, agora, já que vocês já estão aprendendo como abrir uma empresa, o que precisa pra abrir uma empresa, onde que se faz o registro, quem é empresário, como vocês já estão aprendendo isso, é isso que eu quero, é a lei. Tá bom? É a lei. Vocês já sabem, passamos por todas as fases da personalidade, dos direitos de personalidade, da capacidade. Agora, vocês sabem porque o empresário é uma pessoa capaz. Você já tem conhecimento disso. E é esse que é o nosso intuito. Tá bom? É essa que é a nossa ideia. Vocês vão ficar sem uma partezinha. Infelizmente, eu não vou conseguir entrar em negócios jurídicos. Eu gostaria de entrar, mas em 10 semanas não dá. Não vai dar pra entrar. em negócios jurídicos, tá? Mas vocês estão tendo, pelo menos, uma boa base. E a nossa avaliação vem em cima dessa base, tá? Vai ser uma avaliação pensando na lei. Na interpretação da lei. No uso da lei. Tudo bem? Qualquer questão, gente, pode me mandar mensagem via Classroom, via e-mail. Pode mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou sempre aberto para atender vocês. Tá bom? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Assistam a aula. Assistam a aula. Lembra que eu falei. Assistam a aula. Não deixem de assistir a aula, não. Vai dar tudo certo. Forte abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.